Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Nova campanha de combate à hepatite no país. Tratamento que aumenta a chance de cura começa até dezembro no SUS. Agricultores familiares do semiárido vão contar com apoio para fazer o cadastro ambiental rural. 34 mil registros de pescadores são suspensos no Pará e no Maranhão. Profissionais precisam se recadastrar. E ainda, Brasil é terceiro lugar em medalhas no Pan-Americano. A maioria dos competidores brasileiros recebe Bolsa Atleta. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!